Olá meus web espectadores, como vão? Trazendo mais um vídeo aqui então no canal Velhos Cartuchos tá? E nesse vídeo a gente trouxe o Darkness Rises, que é um novo jogo aí, lançado recentemente na Play Store. Então quem quiser baixar é só acessar lá e baixar. Vamos criar um nome aqui, deixa eu colocar velhos cartuchos, velhos cartuchos. Vou colocar a Sonage que os velhos cartuchos está muito grande, ele não está deixando. Beleza? Ensino um nome já deve conter três a dez caracteres. Chamar esse personagem de Sonage, vamos colocar assim. Aqui ele tem uma ceninha aqui, os Orcs atacaram repentinamente sem piedade. Bacana, deixa eu só ligar um pouquinho o volume. Está zerado. Iniciar a história. Meio caramba. Quantos inimigos. Bom, as imagens aqui são de arrepinhar os cabelos. Vamos ver se o jogo é tão bom quanto as cenas. Vamos ver se o jogo é tão bom quanto as cenas. Olha o tamanho que se mostra, hein, meu. Tá. Rapaz, negócio aqui de alto nível mesmo Caramba Segura o botão para usar o combo sem parar Ou aí sim Imagina que a gente tem que seguir ela Vamos para ver Deixa eu ver se dá para destruir esses barris aqui, dá? A gente tem que ter uma cena aqui Um jogo muito bom esse jogo aqui Muito bacana demais Olha Ah, garoto Ah, garoto Ah, garoto Ah 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 Thank you So, you can do it too, it seems Fortune was on my side, milady Curação, hein, velho Curação Pelo jeito tem um chefe aqui, viu? Vamos ver o que dá para... Uh, metade da vida dele foi... Uh, cara Caramba, velho Dá até para... Evasão Olha aí, rapaz Uh, caramba, velho Vai Vamos dar mais um então aqui Que o negócio comeu bastante vida Goda Tchau Arra Uula Como que tomei uma dor aqui na fia, como opa. Não é por que que mostrou aquela flecha ali? Sai daí, mano. Sai daí que tá perigoso. Deixa eu dar um poderzinho aqui nele. Agora ele sim. É, vocês já tiveram uma ideia aí mais ou menos de como é o jogo. Um super jogo aí para Android. Faz tempo que eu não pego um jogo assim. Que dê pra falar. Não, esse é bom. Esse aqui me surpreendeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma ceninha. Olha, orc lanceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem nada por aqui. Deve ser a mulher que eles estão procurando. Pegou nas costas. Vamos lá, vamos ajudar a Ellen. Opa, vou acabar a Ellen. A missão agora é proteger a mocinha ali. Opa, ela está sendo atacada. Vai bem. Proteja a Ellen. Missão concluída. Congelou tudo. Poderosa, hein? Olha só. Uau, isso foi incrível. Por que os deuses? Como você fez isso? Como você fez isso? Bom pessoal, já deu mais ou menos para ter uma ideia de como é o jogo. Espero que vocês tenham gostado aí. Quer dizer, o jogo é bom. Espero que vocês tenham gostado do gameplay. Eu gostei pra caramba. Certeza que eu vou continuar mais um pouco aqui. Só para encerrar o vídeo mesmo. Vamos ficando por aqui. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Falou.